Fala aí galera monstra, tudo tranquilo? Sinistrão aqui com vocês com mais uma gameplay aí para jogos de celular e tablet. Aquele jeito, a gente vira o mês aí e eu trago aí alguns jogos bacaninhas para vocês aí de mobile. Deixa eu arrumar aqui a nossa tela, não dá para arrumar a tela né? Não dá, dá um pouquinho aqui, isso. Vai ficar um negócio mais bonitinho né? E dessa vez então a gente está aí com o game Trials Frontier. Que é bem parecido, praticamente igual aí ao jogo Trials Fusion da Ubisoft. Inclusive esse jogo aqui, ele é também da Ubisoft, oficial da Ubisoft. E é o mesmo esqueminha, né? Você manda aquela motoquinha para cima e para baixo fazendo as manobras muito loucas. Tem uns presentinhos aqui, pô, já foi seco para pegar, é nada. Então vamos lá, eu já fui um pouquinho mais para frente aí do jogo. Eu dei uma jogadinha aí para ver se era bom ou não né? Para ver se compensava trazer para vocês. Vamos entrar aqui na oficina. Essa é a minha caranga. Tem uma lanterna como farol né? Aquela rebimboca mais ou menos feita. Dá para a gente mudar então aqui o que seria o garfo né? Ou a parte da frente aqui da motoca. Onde tem essa lanterna meia boca amarrada. Dá para a gente dar um up nela. Temos a parte do motor. Temos as rodas né? O pneu. E temos o que seria o quadro da moto. O tanque né? Cada item desses para você upar, para melhorar. Você precisa gastar umas moedinhas. No caso ali 500 moedinhas de capacete. E eu preciso de uma peça específica. No caso aquela porca, aquela arruela ali. Eu já tenho. Então eu posso upar. No caso do motor aqui ó. Eu preciso de 1.100 moedas. E uma vela. Parece que a vela eu já tenho né? Parece aquele parafusinho ali. Mas é uma vela tá? Nas rodas mesmo esquema. Eu preciso de moeda. A porca e o rolamento eu já tenho. E a parte do motor ali do bloco. Eu tenho já o que seja ali. Não sei. Eu acho que é chapa de metal. Eu não sei o que é. E eu preciso de 1.050 moedinhas. A única coisa que dá para a gente aprimorar é isso aqui. Vamos lá. Vamos aprimorar. Beleza. A gente precisa esperar aí meia hora para aprimorar. Meu Deus do céu. Né? Mas tá valendo. Fazer o que? Vamos fazer uma missãozinha aqui ó. Vamos entrar no. O Teco. Nós temos esses três personagens. A mulher da esquerda a gente. Não pode fazer missão com ela ó. Ou pode. Volte aqui. Assim que tiver provado não ser. Perda de tempo total. Se chegar ao nível 10. Talvez consiga me impressionar. Que nível nós estamos? Eu estou no 7. Tá lá no canto direito. Em cima na tela ali ó. Beleza. Então eu não posso fazer missão dessa mulher. Vamos fazer da menininha tosca aqui ó. Reconhecimento facial. Com certeza você quer ficar por dentro de toda essa. Mágica que acontece por aqui. Eu sei. Que tal então ir curtir o Trials no Facebook? Tá me tirando né? Tá bom. Assim você vai sempre saber o que anda rolando. Não obrigado. Ah. Ainda não está pronto. Tá. Segunda de ideia. Obsite opções. Ah. Fá. Ticata. E temos essa mulher muito louca aqui. Que parece um touro com uma argola no nariz ali ó. Maravilha. Sem bateria. Finalmente completei o sinalizador. Essa é uma boa notícia. A má notícia é que precisamos de uma fonte de energia. Você consegue coletar esses itens pra mim? Vambora. Não se esqueça do painel da missão ativa. É uma ótima maneira de relembrar quais itens são necessários pra concluir uma missão. Beleza fia. A gente precisa ali de uma roda dentada. Então esse aqui é o mapinha por enquanto do... Da área que a gente está. Aqui eu tenho o meu... A minha ficha, né? Entre aspas. É... A minha motoca. Eu pareço um nada. Não lembro ninguém, né? Mas beleza. Vamos ver. Temos aqui então o mapinha. Eu vim já até a selva urbana ali. Vim não, né? Desbloqueei até ali. E... A gente começa aqui no penhasco árido. Né? Depois a gente chega nessa vilazinha. Vamos fazer então aqui, ó. A da mulher é louca. É... Eu preciso então da roda dentada, como está falando ali. Temos um tempo de 28 ali. Ponto 3 pra fazer. E eu preciso de 5 galões de combustível pra fazer essa corrida. Nós temos 29 de 29. Vamos iniciar. Vamos lá. Deu pau de novo. Na hora que eu fui entrar nessa... Nesse cenário. Não sei por quê. Nossa, ó, ó, ó. Andando de... De bico, mano. Vamos lá. Vamos lá, fiote. Aqui é top, rapaz. Aqui é... Vai, fi. Sobe. Isso. Play. Nossa, um tempo a menos, hein? Eu quero fazer um tempo mais. Quero fazer um tempo bonito. Negócio... A gente vai dar uma cambalhota aqui, ó. Play. E empina, meu. Toca. Vai lá, fi. Vai lá, fi. Vai lá, fi. Vai, filhão. Irra. Já desce a milhão aqui, ó. Pra pegar um impulso. Ó. A gente já faz assim. E já dá uma cambalhota muito louca. E bate de cara no chão. Pior que agora o tempo vai ser maior ainda, né? Não. De novo. Tem que ser de primeira de um jeito fácil. E... E um jeito que você consiga finalizar a corrida mais rápido possível. Ó. Vamos lá. Ih, vai dar bosta. Vou esfregando a bunda no chão aqui. Mas consigo, ó. Não deve ter dado certo. Ó lá. Caiu. Meu tempo foi ruim. Vamos lá. Vamos lá, fi. Vamos lá, fi. Eu acredito em você, irmão. Vai lá. Vai lá, garoto. Vamos. Aqui. Que o negócio fica feio, ó. A gente perde tempo ali, cara. O negócio fica feio ali. É passar de algum jeito ali. Talvez freando um pouco antes de chegar naquela... Aquele salto. Ih, já deu bosta. Já deu bosta. Mas consegui me recuperar. Mas já vai dar merda. Vai dar uma merda. Já era. Já era. O cara não consegue nem subir direito. Não, não, não. Não queria. Putz, eu não queria, não. Vamos dar um pause aqui. É... Tentar novamente. Pelo menos a gente começa do começo. Né? Começar do começo é óbvio, né? Ninguém começa do fim, né? Mas... A gente consegue aí uma... Uma saída melhor. Mais tempo pra... Aí. Aí. Acho que é a próxima que eu não posso acelerar muito. Ó, aqui. Será? 29336. Acho que agora foi, hein? Não foi bosta nenhuma. Vai assim mesmo. Vamos apertar aqui então na área da roda dentada pra gente ter uma possibilidade de ganhar a peça que a gente quer. Vai fi... Aí. Conseguimos, ó. Missão concluída. Vamos lá. Você é mesmo especial. Tá me chamando de retardado, né, cara? Mas beleza. Mas enfim, eu consigo montar um carregador de bateria com essas peças. Já volto. Vai lá. Ganhamos XPzinho. Ganhamos 3 diamantes. Chegou um maluco meio louco ali com uma cara de bebom, ó. Vou pegar a missão dele. Os arcos. Aquele tratante do Butch. Butch é o meu, entre aspas, inimigo nesse jogo, né? Então, é difícil de pegar mesmo, se me permite dizer. Talvez encontremos o rastro dele no próximo local. Os arcos. Vamos lá. Nossa, tá lá embaixo. Ah, então a selva urbana eu já passei mesmo. Bacana. Vamos fazer. Vamos ver se o jogo não vai dar aquela zica de novo. Espero que não. Acho que era só aquela missão daquela mulher que tava... Ó o Butch aí. Leroy. Talvez não seja meu servo mais veloz, mas é o mais leal. Leroy é o... O... Como fala? O empregado, entre aspas, do Butch. Né? E eu já derrotei o servo dele. Leroy. Ataque. Não me chame de amante do turgo à toa. Não me chamam amante do... Tá bom, então. Então eu vou lutar... Vou correr contra esse cara. Aí ó. Fala se não é o... O... O jogo Triumph Fusion. Nossa, já dei de cara. Não, vamos começar de novo. O cara faz alguma coisa ali que pra ele funciona. Pra mim nem tanto. Nossa, fui de boca no chão. Tentar novamente, irmão. Nossa, só me embananei ali. Vai lá, fi. Vai lá, fi. Sai, maluco. O cara chega no chão mais rápido. Então ele pega mais... Impulso antes. Olha. Pelo menos serve pra gente conhecer um pouco a pista também. Nossa, isso aí, ó. Lógico que pra você ganhar dos personagens aqui, você tem que ter um equipamento um pouco melhor. Né? Nossa, caiu as pedras na minha cara. Hahaha. Espero que você tenha gostado da sua primeira lição com o amante do turbo. Eu vou desafiar ele de novo. Reiniciar vai zerar todo o seu progresso atual na corrida. Não tem problema. O que me interessa é ganhar desse falastrão. Olha lá. Ele já passou na minha frente. Mas a gente recupera aqui, ó. Só que não. A moto dele deve ser um pouco mais rápida. Eu tenho que colocar alguma peça nova na minha moto. Olha, eu não vou chegar nem... Ih, pode esquecer. Play. Play. Vamos terminar pelo menos a corrida, né? Pra não ficar tão feio assim. Blah, blah, blah. Vamos fazer o seguinte. Não. Cancela. Nós vamos... Passamos até um pouco mais ali o top. Moral da fama. Subimos também. Nossa, 5 milhões. E lá vai cacetada. Eu quero diamante dessa vez. Não dá pra clicar no diamante. Não dá pra aumentar o bagulho do diamante. Então, seja qual for. O que vier é lucro. É essa daí mesmo. A gente ganhou ali, ó. Uma pecinha aqui da missão. Eu nem sabia que tinha missão ali pra fazer, mano. Sinto que estamos nos aproximando do esconderijo de Butch. Com a sua moto e o sinalizador de Down. Butch logo será um rato encurralado. É, mas eu queria ter ganhado do cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos melhorar nossa motoca. Se eu tiver dinheiro. Lógico. É, tem que concluir ali. Não temos dinheiro. Não temos dinheiro. É, temos quase aqui. E não temos dinheiro. Maravilha. A gente não tem dinheiro pra nada. A gente é pobre, cara. Temos que esperar, na verdade, terminar lá o upgrade, né? Vamos falar com a mulher aqui, ó. O carregador está pronto para uso e eu sei como podemos acioná-lo. Precisamos da nova moto Tango, porém. Oi, ó. Fale com o seu fã, Riley, sobre como conseguir o resto desses pedaços de projeto. Ah, agora temos o personagem do molequinho ali. Muito louco, badass. Ele consegue uns pedaços de projeto pra gente montar motos novas. Chantagem com projetos. Eu sabia que esses projetos um dia seriam úteis. Aê! Você pode brigar com eles. Certeza, mas vai ter que fazer por merecer. Moleque chantageista. Que tal dois saltos e uma empinada em três pontes para começar? Dois saltos e uma empinada, tá? Então ele dá, tipo, uma missãozinha pra gente fazer alguma coisa que ele gosta. Ele é, tipo, um fã da gente aí. E ele quer ver umas manobras muito loucas, muito radicar. Vamos lá. Vamos lá. A gente já dá uma pirueta aqui, ó. Que é o que o moleque quer ver. Já dá, opa, uma empinada aqui. Já deu uma empinada. A gente já dá mais um mortalzinho aqui, que ele quer ver mortal. Fechamos um ali. E... Ih, caraca. Vai, fi. Ih, travei aqui, mano. E eu fui de cabeça ainda. Mas concluímos o bagulho. Concluímos o nosso objetivo. O nosso tempo foi uma bosta. Mas concluímos. Vamos girar a nossa roleta russa. Ganhar uma... Porca, um parafuso. Sei lá. Vamos lá. Agora me dá o projeto, moleque. Você está ficando muito bom. É, eu sei, eu sei. Eu poderia ser o seu treinador. O que você acha? Não é que eu abusado. Aqui está outro pedaço de projeto. Mais um e você terá todos. Então me dá o outro aí. A gente já tinha um pedaço, na verdade. A gente ganha praticamente no começo do jogo. Falta só mais um pedacinho. Hora do show. Senhoras e senhores, meninos e meninas. Vocês estão prontos para o desafio final de manobras? Quatro saltos mortais no beco do pico. E você se tornará uma lenda. Quatro saltos mortais. Beleza. Salto mortal é... Até que consideravelmente fácil. Só que não. Né? Vamos lá. Quatro saltos mortais. A gente pirou geral. Mas você tem que fazer o que o público quer. Ai, ai. Esse moleque já estava usando. Já vou dar um salto aqui, ó. Aqui não dá para dar outro. A gente já pula ali. A caixa é muito louca. Que a gente já dá dois. Ai, ai. Apertei errado. Irmão do céu. Vamos refazer. Ai. Vamos tentar fazer uma aqui, ó. Aqui a gente já conseguiu fazer uma. Então já... Já faz mais uma aqui, ó. Passa por cima da caixa. Muito ninja. Aqui a gente já dá dois. E já era, irmão. Completamos já a bagaça. Ó. Play. A gente baixa no bagulho ali e voa. Ainda diminuímos o nosso tempo ainda no recorde. Olha. Que maravilha. Que maravilha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ih. O que está lento. Agora foi. Melhoramos ali no top 32. Subimos mais ali no mural da fama. E vamos girar a roleta. Girando. Girando. E conseguimos um pistão. Olha. Já chega. Não consigo aguentar mais emoções em um único dia. Aqui está meu pedaço final de projeto. Conseguimos aí. Então, a Tango. Uma motoca nova pra nós. Ó. Show de bola. Você teve que fazer um monte de salto pra conseguir esses pedaços de projeto. Você é um piloto bem incrível. Já ganhamos mais XP. Dá pra gente trocar de moto aqui já? Eu tenho que... Aqui, ó. Construir moto. Ah, moleque. Que doido. Só que a minha está um pouquinho melhor do que... Essa daqui. Essa daqui. Só que essa daqui, depois que eu der umas melhoradas nela, né? Vai ser o esquema. Hora de Tango. Finalmente é a hora de montar a Tango. Já fiz isso. Vá para a oficina e monte sua nova moto. Que moto bonita. Agora podemos carregar o sinalizador e encontrar o esconderijo do Butch. Eu ganho XP sem fazer nada. Avalie o jogo. Tá bom. Mais tarde, quem sabe. A bateria do meu celular tá acabando. Ou do meu tablet tá acabando. Maravilha. Primeira carga. Eu modifiquei a Tango com o carregador. É delicado e precisa de velocidade pra funcionar. Então dirija de forma rápida e segura. Segurança não sei, né? De rápido pode até ser. Isso significa sem acidentes. Putz. Experimente na parede de pedra. Vamos lá. Parede de preda. Será que a gente tem? Tem aqui. Vamos ver. As missões dessa mãe aqui tá travando o jogo, hein? Mas esse foi. Esse foi. Vamos então pegar aqui a nossa Tango. Você não desistiu ainda? Ih, cara chato, velho. Então, boa sorte com a motinha idiota com o motor de enceradeira que está usando. Você nunca vai encontrar meu esconderijo super secreto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, filha. Vamos lá, irmão. Vamos lá. Ih, rapaz. Ela tem um... Um sistema... Nossa, velho. Eu não vi o que aconteceu ali, irmão. Ah, eu tenho que abaixar a cabeça aqui. Eu não posso, ó. Porque se eu for com a cabeça levantada ali... Nossa, senhora. Acontece isso. Vamos refazer a bagaça. Porque se eu for com a cabeça levantada, tipo assim, inclinada pra frente, ele bate a cabeça ali. Vamos lá. Vamos lá, filha. Ó, tá. Tá. Porque é muita coisa no cenário pra você ver ali, ó. Aí... Ai. Ai. Acelera. Ah, você tá me zoando, né, maluco? Você tá me zoando. Ih, rá. Vambora. Vambora. Puta, bate a testa ali, velho. Eu já imaginava, já. Na hora que eu caí ali meio tortinho ali, eu já falei, deu merda. Eu fui de bico agora. Nossa senhora, que coisa de louco. Vamos lá. Agora vai, irmão. Agora vai, irmão. Tô... Tô pressentindo que agora é a hora. Não, não é a hora. É a hora de... Ó, ficou travado. Vai, filho. Sobe essa desgraça aí. Nossa, não vamos bater o recorde de... De velocidade, mas... Não deixa o Butch te irritar. Aprimora e a Tango na oficina se estiver com problemas para dirigir mais rápido o bastante. Vamos refazer essa corrida porque ela ficou pra mim um cocô. Vou te falar a verdade. Se for pra fazer o bagulho, faça bem feito. Baixa! Puta merda, o cara não abaixa a cabeça, velho. Abaixa a cabeça. Vamo. Agora vai. Puta merda, eu dei uma piruleta aí, rapaz. Olha, quase que eu mando um... Oh, não funcionou. WTF? Não funcionou o botão aqui, eu apertando pra ele voltar pra frente e nada. O jogo me roubou agora. Vamo lá, vamo lá. Aê, vamo bora. Vamo bora, moleque. Bicho piruleta, vamo lá. Vamo. Agora foi, hein. Capota não que... Agora a gente dá até uma... Ó! Demos até uma piruleta pra frente. Mas meu tempo ficou abaixo. Mas tá valendo. Conseguimos sem bater, sem morrer. Vamo lá. Vamo pegar um item bom aqui. É, não é tão bom assim, mas tá valendo. Ganhe prata lá. A gente precisa ganhar prata na missão. Pra poder... Ganhar um bagulho novo ali. Mas tá valendo. Isso resolveu o problema. Agora podemos carregar o sinalizador e encontrar o esconderijo de Butch. Graças a vocês, estamos quase lá. Ó! Level 8. Ganhei um... Mais um de tanque máximo. E um refil. Beleza. Bom, galera. Mas é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado aí de mais essa gameplay. Para celulares e tablet. A gente se vê no próximo vídeo. Sinistro se despedindo. Um grande abraço pra vocês. Valeus. Fui. Beleza. 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 Beleza.